Fala galera, recebi essa encomenda aqui, essa é uma coronha de uma garruncha antiga né, acho que 1830 por aí e é uma soca soca né, tem um cão de um lado, cão do outro aqui, dois canos, muito antiga, coisa muito rara, eu estou com esse desafio aqui agora, fiz aqui um comprimentozinho de argila, já risquei aqui e vamos ver o que vai dar vamos ver depois de pronto aí, vou mostrar para vocês o resultado final, tem um monte de detalhes, chapinha aqui, aqui por cima, aqui atrás aqui a trava, que trava o cano é aqui, entra aqui na lateral e é isso aí, quando eu estiver com ela pronta aqui, eu faço um vídeo para mostrar a vocês o resultado aí, valeu galera tchau 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 tchau